Hoje o mercado de assinatura é cada vez mais forte, ele está em uma crescente muito grande. Pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão tendo resultados com isso, em um só lugar, em um só momento, para falar sobre isso e para fazer negócios. A Assinatura S.D. ajuda a separar o joio do trigo. Fiquei super impressionado. Principalmente pela energia que está aqui, né? Vai ventar a sua. Quando o Cazé perguntou quem aqui é empreendedor, praticamente o auditório inteiro levantou a mão. Toda empresa está evoluindo para o modelo de assinaturas, para o modelo de receita recorrente. Eu acho que o Assinaturas Day tende a continuar crescendo e sendo cada vez mais relevante. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente trocar a experiência com outras empresas que já estão atuando no mercado. Mostrar para as pessoas que o jeito de consumir está mudando. Não é à toa que empresas estão investindo em tudo de assinatura. Hoje foi um dia muito incrível. Eu aprendi muito sobre o mercado de inscrição local e os diferentes jogadores nesse mercado. Eu vou um tom do valor. Nós chegamos aqui no teatro cedo, já às meia da manhã. Se você perdeu esse, acho que você deveria vir no próximo Porque com certeza vai ser ainda muito maior O Assinaturas Day pra mim foi um pouco mais profundo e me encantou Queria parabenizar todo mundo da organização E agradecer que o conteúdo foi muito valioso pra nós Beleza? O Assinaturas Day